Nas minhas noites Sinto o fim desse calvário Esse teu medo de amar e ser amada Que te faz ser tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei E por ti mesma eu te asseguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Nas minhas noites de vigília o fumicismo Que esse abismo entre nós desaparece E uma onda de ternura se alastra e cresce dentro em mim Embora assim tão solitário, crescendo o fim desse calvário Esse teu medo de amar e ser amada Que te faz ser tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei e por ti mesma eu te asseguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro Descobrirás nos braços meus por tu seguro